E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito bom dia aí para todos vocês que estão me acompanhando aqui por intermédio da plataforma YouTube. E bom, gente, temos aí festa cancelada em A Fazenda, né? Já vai se inscrevendo aí, ativando o sinéculo das notificações. Bom, compartilhando esse vídeo aí, não se esqueça de descer aqui embaixo nos comentários e descerem as hashtags pipoco de comentário, ok, gente? Agora os peões aí, pessoal de A Fazenda 2022, tiveram uma madrugada, é de falar desagradável, né? A festa aí de sexta-feira foi cancelada, sem esclarecimento da emissora, né, galera? Até agora, não houve uma explicação sobre o assunto dentro da casa. Ou mesmo durante o último programa aí ao vivo, neste novo cenário, galera, os participantes aproveitaram a noite de outra forma, né? Compartilharam fofocas e estratégias de jogo, é claro, com seus aliados, né? Não é com seus rivais. Bom, gente, brincadeira. Agora, pessoal, vale ressaltar aí que, após a comunicação da produção, os peões especularam sobre o motivo do cancelamento da festa. Em um primeiro momento, alguns integrantes aí da Deolane cogitaram que alguém pudesse ser expulso, já que as roupas foram devolvidas após a confusão envolvendo Chai e Thiago. Eu acho que houve contato na discussão entre Chai e Thiago. Acho que a produção vai comer gostoso hoje, disse Vini aí em torno de brincadeira. Já no grupo B, Kernini cogitou que o evento não iria acontecer porque Chai e Thiago ameaçaram quebrar objetos aí durante a festa, quando tivesse com a cara cheia, viu, gente? Também acredito nisso, viu, que a produção tenha ficado com medo dos participantes fazerem algo aí muito feio, porque os participantes ultimamente estão passando dos limites, né, galera? Agora, em conversa com a ruidinha de Marte, Débora Buquerque afirmou que Deolane tem privilégios dentro da casa, né? Disse, hoje Deolane me solta essa, que o contrato dela é diferente. O Thomas já soltou também, eu fico triste, cara. Eu entrei pra ganhar, eu quero ganhar um milhão e meio, quero ir pra final. Disse aí a ex-power couple, literalmente decepcionada aí com as falas aí dos seus colegas. Agora, esse negócio que a mulher tem um monte de privilégios, ela já é vista como campeã. Eu não quero esse negócio, eu quero competir, quero poder competir de igual pra igual. Durante a madrugada, Deolane confessou que a liberação do cigarro eletrônico na casa aí, gente, foi uma condição, né, pra que ela aceitasse participar do reality show. Quando falaram que não podia, eu falei que não viria. Aí eles disseram que podia. Então, agora, gente, Pelé aí, né, é, é, falou aí pro fazendeiro que, mesmo após a estratégia falhar de Tatisaki, de sobrar no resta 1, né, de a fazenda 14 aí, que fez com que ela mesmo fosse eliminada, Pelé planeja algo semelhante. O rap contou os aliados aí que quer ficar por último na próxima dinâmica da formação de roça, pra ter uma chance de se tornar fazendeiro, galera. Eu tenho que sobrar no próximo resta 1. Eu vou voltar com esse chapelão aí, quero ser o fazendeiro. Em uma conversa com o Kerline, Thomas confessou que tem vontade de ir pra roça com Deolane. Sua ex-aliada de jogo aí, imagina uma roça entre eu, Deolane e mais alguém. Eles iam morrer aqui dentro. Começou a ex-carrossel. Eu posso falar, acho que ela sairia e sairia com rejeição. Continuou com o ator por sua vez. Kerline concordou com o novo amigo. Eu tenho peito de ir com ela. Eu acho que ela, tiro ela deste reality show. Será, Kerline? Hã, sei não, viu? Mas a Débora Boquerque, a Débora Boquerque não, gente. A Deolane Bezerra, eu acredito que está forte. Mesmo que se o público quiser votar aí, pode até ser que role manipulação da emissora. O que vocês acham? Comenta aqui abaixo desse vídeo. Agora a gente, em questão da festa aí, eu acredito também que no Bafafá houve cuspideira aí na cara, gente. Sim, peões precisam ser amparados após a dinâmica do Faro, né? Que houve aí cuspideira aí na cara do outro. Tiago partiu pra cima de Chai, quase troca porrada. Moranguinho defendeu o peão e discutiu com o Chaião também, chamando o rapagão de nojento, galera. E sim, agora comenta aqui abaixo desse vídeo, quero ver o seu comentário. Tchau, obrigado, valeu, até a próxima.